A Alessandra tem um escritório de contabilidade. Início de ano é hora de preencher a relação anual de informações sociais, a RAIS, dos seus clientes. Mas também não perde o prazo para entregar a declaração de sua própria empresa, pois sabe o quanto o documento é importante. Faz parte do calendário tributário dela, até para não prejudicar meus funcionários, em questão de aposentadoria, de imposto de renda e até mesmo quem vai receber o PIS. Preciso, não podemos deixar de entregar. A RAIS é a principal fonte sobre trabalhadores e empregadores formais no Brasil. O governo usa essas informações na criação de políticas públicas e de emprego. Sem o envio dessas informações, o empregado pode se sentir prejudicado para fins de seguro-desemprego, para abono salarial, inclusive também para contagem de período para fins de aposentadoria. Este ano, o prazo para entregar a RAIS é até 23 de março. Ela deve ser preenchida por pessoas com CNPJ ativo na Receita Federal, com ou sem empregado. Por estabelecimentos com cadastro específico do INSS com funcionários e por microempreendedores individuais com empregado. A declaração é facultativa para mês sem funcionários. A declaração deve ser feita somente pelo programa de RAIS 2017. As orientações sobre como preenchê-la estão no manual da RAIS 2017. E neste ano, com a alteração da lei trabalhista, a RAIS tem novos campos a serem completados. Os campos novos, ele tem que informar na RAIS se houve uma alteração do vínculo trabalhista. Se ele aderiu ao novo regime. Aí sim ou não. Se ele aderiu, ele colocar o tipo de trabalho, de contrato. O contrato vai ser parcial, vai ser um contrato intermitente ou vai ser um contrato de teletrabalho, que é o home office. Um tipo de rescisão. Qual foi a forma de rescisão de contrato? Qual foi a forma de rescisão?